Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Bem, hoje o programa Acima de Tudo Amor Vai dividir com vocês uma paixão que ele tem Uma paixão também, uma paixão nacional Que nós sabemos o tanto que o Brasil Tem muitos talentos, muitas vocações E sem dúvida nenhuma Nós que somos Hospital do Amor Temos todos os gêneros da música Em favor da causa chamada Hospital do Amor E hoje, pra completar esse Esse hall de artistas que o Hospital do Amor tem Nós estamos recebendo Uma grande artista Que tem um valor Mais do que Simplesmente só ser Uma grande cantora Que é uma pessoa muito querida Por amor, pelo Hospital do Amor Que o homem que E o médico que deu Essa O primeiro A conduta e o tratamento certo De tratar Essa artista Quando era criança É o médico que é responsável Pela pediatria Oncológica do Hospital do Amor Doutor Luiz Fernandes Eu estou simplesmente Com uma filha dele aqui Que o Brasil inteiro conhece Chama Giovana Maira Cantora Cantora Lírica Isso E que é um gênero Para todos nós Extremamente importante Porque tem muito pouca Muito poucos talentos Nessa área de cantora lírica E não tenha dúvida Que o Brasil inteiro conhece ela Pelo programa que ela tem A Bela Itália Na Rede Vida Aos sábados Que hora que é junto? 19 horas Às 19 horas E ela então Faz parte já da família Do Hospital do Amor Há muito tempo Nasceu no coração Do Hospital do Amor Essa paixão por ela Pela capacidade que ela tem De ter um testemunho De amor Superior a quase todos Os amores de pessoas Que tem tudo Na vida E que às vezes Não reconhece O valor da vida Como ela reconhece É uma pessoa Que está aqui hoje No Hospital do Amor Para abrilhantar Dois segmentos Do Hospital de Cuidados Paliativos O Hospital de Adultos E não tenha dúvida Que nós vamos compartilhar Com vocês Muita coisa bonita Que vai acontecer Principalmente no meio Do programa Eu vou contar Uma notícia Que deixou ela Extremamente Vou chorar Alegre e feliz Mais do que ela sempre Demonstra E ela então Vai poder nos contar Simplesmente O que significa Tudo isso na vida dela Giovana Eu estou fazendo O máximo De apresentar aqui No Hospital do Amor É muito ligado A música sertaneja A música também A música popular E em todos os gêneros Mas seu segmento É um segmento Raro Um segmento Que são Acho que Acho que 90% dos cantores Não é capaz De ter esse timbre Esse tom de voz Para fazer O canto lírico Que você Mas eu sou fã também Do sertanejo Não, eu sei Sou jeca Mas sou joia Nasci em Santa Cruz Do Rio Pardo Sou caipira Não Coração Tudo que nós estamos falando É que o seu talento É um talento É um talento raro Não é a bondade sua Não, não é As pessoas te conhecem No Brasil inteiro Através Mas a música Eu entendo o que você quer dizer A música erudita no Brasil Ela não é tão difundida Isso E é muito legal Quando a gente tem Uma oportunidade Como por exemplo Na Rede Vida Que é um canal De abrangência nacional De a gente poder levar Um pouquinho Da nossa música Para o povo Em si Para que eles conheçam Muita gente diz Que não gosta De música clássica Porque nem sequer Nunca teve contato Exatamente Isso que eu ia falar Com a música Então a Rede Vida Quando abriu as portas Da emissora Para que a Bela Itália Fosse veiculada A gente já está Há seis anos no ar Então a gente teve Essa oportunidade Eu e os tenores Que trabalham comigo Que é o Armando Valsani O Jorge Durian De levar Aquilo que a gente faz Como trabalho Para que mais pessoas Conhecessem E a partir daquilo A gente começou Com um público De muito facetado Muito ali nichado Que é um público italiano E aquilo Os avós Começaram a assistir O programa E mostrar para os filhos E mostrar para os netos E hoje a gente tem Um público De uma família inteira Desde o netinho Do bisneto Até o tataravó Que nos assiste Juntos E que se reúne Em frente à TV E que gosta Da música clássica Da música italiana E que passou a conhecer Graças a Bela Itália Então eu falo Quanto é importante Que uma mídia grande Difunda realmente Outros estilos Tem espaço Para todo mundo Não Mas Giovana Você tem uma ideia Isso é uma riqueza Uma riqueza De tal valor Que às vezes Principalmente no interior As pessoas Não têm oportunidade De ter conhecimento Desse gênero E aqui em Barreto Para você ter uma ideia Domingo agora Passado Dia 5 Eu consegui Tive um convite De um médico Amigo meu Doutor Vinícius E consegui Num instituto Olha que importância Que tem isso Numa comunidade Eu sabia Que tinha Uma pessoa Da iniciativa privada Tinha criado Um instituto De Música clássica De Apresentações clássicas Em todos os gêneros Eu fiquei Admirado Assim Mas será que Eu estava achando Que isso vinha da prefeitura Não Um empresário Um homem do segmento De automóveis Aqui em Barreiros Um homem Deve ser um homem Amante Das músicas clássicas E ele Então desenvolveu Um instituto Que Tem que ter Duas sessões No sábado Duas sessões No domingo Lotada E não tinha ingresso Você vê a sede Que as pessoas têm De conhecer De ter um chá De cultura De cultura De cultura De cultura De cultura De cultura De uma concepção De um valor Extraordinário Que é realmente Você precisa Você fica imaginando Onde você pode ver São Paulo Rio de Janeiro Ou então você vai Para a Europa Não Pode ter no interior Como foi o caso Eu chamo Instituto Marx Aqui em Barretos Que legal Você tem que conhecer Um lugar lindo Você vai ser convidada A gente quer ir sim Para ir lá A gente quer fazer O rodeio aqui de Barretos Eu acho muito legal Que o rodeio Ele deixou também De ser uma festa Só country Uma festa Só sertaneja Tem todos os gêneros E hoje ele abre Para gospel Ele abre para Eu acho isso muito bacana Porque é uma festa Extremamente popular E você precisa Contemplar Todos os gêneros Todos os segmentos Musicais Dentro de festas Assim Que tem uma abrangência Enorme Barretos É a festa Mais importante De rodeio Do Brasil Agora você imagina Que nós não tínhamos Essa oportunidade Se não fosse o empresário Desse segmento Que deu oportunidade Para a sociedade Mas isso é importante Porque as vezes As pessoas Elas não tem realmente Acesso O povo Não tem acesso A isso Porque não tem Investimento Então quando alguém Se interessa E investe Nisso Você vai Eu cantei Muitos anos Também com o mestre João Carlos Martins Fiz muita coisa Beneficiente Com o mestre E você vê Que você chega Nos lugares Em comunidades Carentes As pessoas Elas tem sede De conhecimento Sim Elas abraçam aquilo E elas bebem Daquilo que você está Oferecendo De uma maneira Tão pura E tão bonita Você vê criança chorando Criança se emocionando Com a sua música Isso é Isso eu só posso dizer Que é uma coisa divina Música é de Deus Música é uma arte Que vem do coração De Deus Para o homem E quem tem esse dom São pessoas Que tem um Um talento A mais do que a média Das pessoas São pessoas Muito gratas a Deus Que como você Que coloca isso tão bem Eu sou muito grata De saber que Você Com esses dons Que você tem Você pode Fazer a diferença Ó Tá aqui no meu anelzinho Aqui eu não sei Se dá pra focalizar É a ela que eu devo tudo Nossa senhora Minha mãe do céu Mamãe do céu E acho realmente Que quando Deus Me deu esse milagre Da vida Porque minha vida É um milagre Eu testemunho isso Aonde quer que eu vá É Não era pra estar aqui Eu já ouvi esse testemunho Não era pra estar aqui Mas podemos contar ele Agora um pouquinho Quer que eu conte um pouquinho? É Abrevia Mas assim Nós temos ainda Três minutos de bloco Vou contar rapidinho Então Eu fui diagnosticada Com um ano de idade Com retinoblastoma Uma doença Que na época Não tinha cura Matava mesmo Era fatal Era um diagnóstico de morte E minha mãe Se encontrou Na capela do hospital Muito abatida Muito triste O diagnóstico Era que eu ia viver Mais seis meses apenas De sobrevida Após a cirurgia do câncer Que não tinha o que fazer E minha mãe Me entregou Me entregou mesmo A nossa senhora Me entregou a Deus Se prostrou ali na capela Fez a oração De entrega mais linda Que eu acho Que uma mãe podia fazer E ela teve uma visão Henrique Naquele momento De Nossa Senhora de Fátima Com um bebê no colo E aquele bebê Pra ela era eu Tinha o meu rostinho Tinha a minha carinha E naquele momento Ela se sentiu acalentada Ela falou Não, então Jesus Tá com a minha filha A mãe de Jesus Que sofreu aos pés da cruz Tá com a minha filha Se ela tá com a minha filha A minha filha tá bem É E aí a partir daquele momento Minha mãe entregou Me entregou a Deus Entregou a minha vida A Deus que fizesse A vontade dele E eu tô aqui Deus não me levou Por algum motivo Ele achou que Que minha família Era merecedora De um milagre E eu tô viva E tô aqui Ele queria que você E acho que é pra cantar Não, ele testemunhasse O amor dele Cantando, né Sim, eu creio nisso Cantando de uma forma É É Excepcional Uma forma É Que É um É um dom Que você tem Que É raríssimo Uma pessoa ter o timbre Que você tem Ter as condições Que você tem Mesmo que você tem É Uma deficiência É De De visão Não significou nada Que você pudesse Ser realmente Escolhida Pra representar O amor de Deus Na Na doçura da sua voz Na doçura dos seus talentos Nós vamos É As pessoas que estão nos assistindo Vai ter que aguardar agora O segundo bloco Isso aí Pra ver duas novidades Linda Duas novidades Que eu deixei Pra falar agora No segundo bloco Sobre A O que vai acontecer Nesses dias Na vida Da Giovanna E na vida Do Hospital do Amor Fica aí que vocês vão gostar Por acima de tudo O amor Do Hospital do Amor Do Hospital do Amor Do Hospital do Amor Fica aí que vocês vão gostar Do Hospital do Amor Fica aí que vocês vão gostar